O Instituto Federal do Mato Grosso, Campo e Sorriso, está com as inscrições abertas para um processo seletivo para o preenchimento de 23 vagas remanescentes para o curso de técnico em alimentos. A oportunidade é para os alunos que estão ingressando no ensino médio. As inscrições vão até esta quinta-feira, através do site do IFMT. O IFMT Campo e Sorriso está com o edital de vagas remanescentes para o curso técnico em alimentos. Este edital se destina aos alunos que irão cursar no ensino médio neste ano. Portanto, para alunos que já concluíram o ensino fundamental, estão disponíveis 23 vagas. A partir da publicação do resultado final do processo seletivo, o ingresso nas aulas será de forma imediata. Para se inscrever, basta você acessar o edital disponível na página do IFMT Campo e Sorriso, preencher o formulário de inscrição e anexar o seu histórico escolar do sétimo e oitavo ano. As inscrições vão até o dia 24 de fevereiro. Caso você tenha dificuldade de acessibilidade e de proceder com os documentos, você pode vir até o campus em horário comercial de segunda a sexta, que há suporte presencial para te ajudar.